Vamos ver, olha, aqui está o resultado, meu caríssimo, aí está o resultado, deu aqui esta imagem que ele criou do zero, este senhor não existe, meu caro, é a inteligência artificial, está aqui a imagem do camponês africano, ali está, ali está a imagem gerada, ali está a imagem gerada, meu caríssimo. Você sabia que é possível criar uma imagem usando apenas a inteligência artificial? É isto mesmo, meu caríssimo, eu vou lhe mostrar neste vídeo esta plataforma que usa a inteligência artificial para criar imagens realistas, imagens reais do zero. Muito bem, meu caro, para que o caríssimo possa chegar até aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, clicando neste link vai te fazer chegar até aqui, até esta página do login. Então, vamos até aqui abaixo, vamos clicar aqui assim, clico ali, correto, e aqui vamos colocar o nosso e-mail, aqui vamos colocar a nossa palavra passa, então o caríssimo vai definir aqui uma palavra passa sua, vai lembrar que a palavra passa precisa ter também uma letra maiúscula. Correto, então vamos clicar aqui em signhub, exatamente, ela aqui diz que enviou um código lá no nosso e-mail, então vamos lá pegar o código e colocarmos o código aqui. Então, vou aqui no e-mail, estou aqui a ver que está aqui leonardoai, que é o nome da plataforma, e o código aqui está, vou copiar o código, exatamente, então vou lá colar aqui, corretamente, vou clicar aqui em confirmar a conta, exatamente, meu caríssimo, está aqui o login com sucesso, estamos aqui a entrar agora na plataforma, conseguimos criar a nossa conta e vamos agora usufruir das capacidades desta inteligência artificial. Então, meu caríssimo, este aqui é o painel da leonardoai, que é a plataforma da inteligência artificial, meu caríssimo, ela é repleta de grandes funções, conforme o caríssimo consegue ver aqui, aqui diz foto real, aqui com esta funcionalidade, conseguimos criar ou gerar imagens realistas de pessoas, aqui também conseguimos gerar imagens que estão aparecendo muito mais para games, aqui também cria as imagens que parecem imagens de bonecos, não é, em 3D, e aqui cria-se também imagens de animações, então, meu caríssimo, é praticamente isto aqui, esta aqui é a plataforma leonardo, que tu podes gerar, o caríssimo consegue ver estas imagens que estão a aparecer aqui, são imagens que foram geradas nesta plataforma, meu caro, são imagens que foram criadas aqui, então, como é que nós podemos criar a nossa imagem? Nós vamos clicar aqui, vamos aqui neste painel, aqui assim, vamos clicar aqui em I, Imagem Generation, clica ali, então, ele aqui abriu este painel, onde nós vamos colocar aqui o pronto, quer dizer, o comando, está bem, meu caro? Então, é aqui neste painel, onde tudo acontece, onde nós vamos dar a ordem, a ideia, daquilo que a gente quisermos que a plataforma vai criar para nós, se a gente quisermos que ela vai criar uma imagem de animal, de ser humano, é aqui onde tudo começa, aqui onde está Type, pronto, onde nós vamos colocar a ideia que nós quisermos que ela cria para nós, então, se o caríssimo colocar aqui frases em português, ela não vai criar, ela só cria frases em inglês, para tal, nós vamos usar aqui o Google Tradutor, vamos pegar aí o tradutor do Google, vamos lá ver, então, vamos tentar criar uma imagem de um homem de negócio, vamos clicar aqui, eu vou escrever aqui, cria-me, foto, cria-me, imagem, de um homem, de negócio, de um homem de negócios, exato, tá bom, aqui está aqui, em inglês, este aqui que nós vamos copiar, vamos levar lá, vamos colocar aqui no ponto, este aqui é o que é o pronto, tá bem, meu caro, e agora, aqui nós vamos escolher o estilo que nós quisermos, se nós queremos que ela vá aparecer aqui em imagem realista, aquilo que eu mostrei anteriormente, ou aqui, esta imagem parece a Games, esta aqui, Dreams, chato, tá vendo, vou colocar aqui em imagem realista, esta aqui é a Absolute Reality, então, vou clicar nesta aqui, para ele gerar imagem realista, então, vamos clicar aqui em Generate, então, ele está aí a gerar, e isto, em poucos minutos, vai dar o resultado, exatamente, ali está o resultado da imagem, meu caríssimo, este senhor que o caríssimo está a ver aqui, não existe, esta é uma imagem que nós criamos, aqui, com esta inteligência artificial, a imagem que ela gerou, que nós colocamos aqui o pronto, que é o comando que demos a ele, para criar uma imagem de um homem de negócio, está vendo, meu caro, esta senhora aqui não existe, a inteligência artificial criou para nós, esta imagem deste homem de negócio, meu caríssimo, então, está aqui o caríssimo, pode baixar a ele, vou clicar aqui em baixar, o caríssimo pode baixar a ele, e usar isto, nas suas atividades normalmente, então, vou ver aqui, vou previsualizar aqui a imagem, vamos poder ver aqui no meu computador, exato, aqui está, baixei no meu computador, a imagem está aqui, como se fosse um senhor real, alguém que existe, está bem, meu caro, então, isto vai nos levar a pensar, até onde que a inteligência artificial vai chegar, meu caríssimo, acredito que vamos chegar a uma fase, que vai ser difícil, reconhecer, quem é ser humano, quem não é por trás das internets, então, vamos agora aqui, vou usar o mesmo pronto, mas vou mudar aqui, para que ele possa criar aqui, uma imagem Dream Shaper, aqui assim, como se fosse desenhos, então, vamos clicar aqui em Generation, e ele vai obedecer o mesmo comando, que estou a dar para criar, uma imagem de homens, de negócio, mas já com o estilo de imagens de game, como se fosse imagens de jogos, então, vamos aguardar, ela está aí a gerar, e já temos aqui o resultado, meu caríssimo, olha aqui, isto é sensacional, ali está a imagem do homem, criado, meu caro, então, ali está a imagem do homem, meu caríssimo, homem de negócio, conforme o caríssimo, consegue observar aqui, então, caso tu tiveres ideias em criar livros, em criar e-books, para postar lá na Amazon, e por ali, tu podes aqui criar, várias imagens, aqui nesta, nesta inteligência artificial, nesta plataforma, e fazeres o teu livro, fazeres o teu e-book, para postar lá na Amazon, fazer a capa do seu e-book, melhor dizer, tu podes criar aqui, inúmeras ideias, conforme o caríssimo consegue ver, está aqui a primeira imagem, que geramos, esta aqui, esta aqui, a segunda, um homem de negócio, esta imagem aqui, não existe, meu caro, é aqui a inteligência artificial, que está a fazer o trabalho todo, vou exemplificar novamente, dando aqui um outro pronto, um outro comando, para ele criar para nós, então, por último, vou pronto, como se eu tivesse, até uma ideia, para criar um e-book, um livro, sobre a história, de um camponês africano, não é, então, vou colocar aqui, para ele me criar, vou escrever aqui, cria-me, a imagem, imagem, de um, camponês, camponês, africano, pronto, cria-me a imagem, de um camponês africano, de, de quantos anos, de 48, de 48 anos, exato, de 48 anos, exato, está melhor assim, então, vou copiar aqui o pronto, vou copiar, vou colar aqui, exato, exatamente, então, vou clicar aqui, para criar-me uma imagem, vou clicar esta aqui, esta imagem aqui, este formato, melhor dizer, vou clicar em generation, para gerar a imagem, então, se eu tiver uma ideia, para criar um e-book, da história, de um camponês, africano, então, esta imagem, já vai me ser útil, para criar uma capa, ou mesmo, para gerar o e-book, não é, meu caro, então, eu quero que você, pode gerar o seu e-book, criar o seu livro aqui, e cria-se todas as imagens aqui, para postar lá no seu e-book, depois postar o e-book, na Amazon, e em outras plataformas, então, ele já deu aqui o resultado, vamos ver o resultado, vamos ver, olha, aqui está o resultado, meu caríssimo, aí está o resultado, deu aqui esta imagem, que ele criou do zero, este senhor não existe, meu caro, é a inteligência artificial, está aqui a imagem, do camponês africano, ali está, ali está, a imagem gerada, ali está, a imagem gerada, meu caríssimo, então, meu caro, nós vamos ficar por aqui, já deitei a ideia toda, o caríssimo já conseguiu ver, o que pode fazer aqui, o que não pode fazer, então, meu caro, se tu não és inscrito ainda deste canal, eu lhe peço, meu caríssimo, coloque o seu like neste vídeo, se achou que este vídeo, é um vídeo relevante, importante, e, meu caríssimo, não esqueça, inscrever-se agora mesmo, para que não possas perder os vídeos próximos, e se puder, partilhe com aquele que também estiver a precisar, de conteúdo como este, então, nós vamos ficar por aqui, e até a próxima. E aí